Pessoal, olha como é apertado aqui, é uma via de mão única. Eu vim pegar a pequena na escola hoje. Olha isso, gente. É o mar do bololô que fica aqui. Só pra vocês terem ideia do que a Maria passa todo dia. Vim pegar as gurias na escola, é a gurizada saindo. Olha lá, olha lá na frente o bololô que fica. Aí tu não consegue sair, aí tu tem que olhar no retrovisor porque a rua é estreita, um monte de gente. Olha aqui como fica o retrovisor, ó. É só carro. Então, ó, pegar filho na escola é bacana, é legal, mas não vamos romantizar, tá? Vamos treinar, porque aqui vocês vão precisar usar a frenagem de emergência. Aqui vocês vão precisar saber se virar, beleza? Então, vamos aí que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente sai desse aperto. Hoje é eu, guria! Hoje é eu! Oi! Então, vai vir todo mato pra dentro do carro. Isso mesmo, a gente já leva um pouco, porque lá em casa tem pouco e a gente leva bastante. Eu já tô gravando uma videoaula, mas fiquem à vontade aí. A nossa voz vai sair? Não, eu corto. Deixo vocês mudinhas. E se quiserem que eu deixe as tagarelando, eu também deixo. Aqui é negociação entre motoristas. Se não negociar aqui, olha, zoiudo. O zóio ali cresceu, não quer deixar eu ir. O zóio é grande demais. Aí tem que passar por aqui do lado, porque olha o outro jeito que estacionou ali, igual a focinhola. Focinho. Vamos dar uma volta nessa praça aqui. Isso, seu moço. Fica bem na frente do carro. Seja bem esperto. O carro passa, ele vai e se joga. Vou me matar aqui. Vou cá. Está entregue, moça! Tchau, obrigada. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.